Tchim-tchim por tchim-tchim pra vocês aqui no Galera na TV. Bom, galera, a gente tá com uma atração internacional. Luke Mervil aqui com a gente. Ele tá fazendo o maior sucesso aí no mundo inteiro. Agora vem aqui bater um papinho pra vocês aqui no Galera na TV. Galera na TV, tá demais, hein, galera? Bom, obrigada, thank you. The pleasure is mine. Foi que o prazer é dele. Bom, eu vou conversar aqui com ele e depois eu falo o que eu perguntei pra vocês em português, tá bom? Bom, eu perguntei pra ele como é que ele começou a carreira dele. Ele falou que começou bem pequenininho, porque o pai dele já cantava. Ele começou na igreja, bem pequenininho, e hoje tá fazendo esse sucesso todo. Tell me a little bit about you, about your song, your TV show, and everything. Wow, there's a lot to tell, because I, in Canada, you see, it's like Brazil. An artist can do various things, a lot of things. So I have a radio show, a TV show. Bom, galera, ele falou que ele tá escrevendo um livro aqui no Brasil, ele tem um programa de rádio, tem um programa de TV, é cantor, é ator, meu Deus, faz tudo. Bom, ele tá fazendo uma música, agora eu ouvi você cantar, ele cantou em português, eu já ouvi também. Bom, galera, ele já canta tudo, rock, hip hop, tudo, mas é bem legal, bem diversificado. Canta muito, depois vocês vão poder ouvir aqui um pouquinho. Do you like Brazilian music? I love Brazilian music. Brazilian music is very diverse, very diverse. I was amazed, because what we get when we're in France or in Canada is mostly samba. But when I come here, I hear about forró, axé, and all kind of other music, samba também, but all kind of Brazilian music, and I'm amazed and surprised to discover, I'm discovering a lot of music here. Bom, ele tá falando que lá no Canadá eles só sabem do samba aqui no Brasil, mas quando ele chegou aqui ele viu que tem o samba, o forró, o axé, tem tudo, e ele tá impressionado que é maravilhoso. What do you know about Brazilian music? What do I know? I know Iveti Sangalo. I know, what's his name again? He's from Salvador, I think. He looks like me, actually. What's his name? He looks black guy, look like me. In Salvador, singer, reggae, rock, hip hop, very, all kind of things. Carlinhos Brown. Muito bom, Carlinhos. Bom, ele tá falando que ele gosta de Iveti Sangalo, gosta muito de Carlinhos Brown. It's your first time here in Brazil? No, it's my second time. The first time I was here in Porto Alegre, for the Forum Social Mondial, Forum Social Mondial. And I also met, what's his name again? I met a lot of people over there. I did a show in front of 200,000 people, no Brasil, with, what's his name again? With, what's his name again? With, what's his name again? Gilberto Gil. Gilberto Gil. Ministro da Cultura. Gil, God, Deus. Ele esteve aqui em Porto Alegre, já, com Gilberto Gil, Ministro da Cultura. Fez um show pra muita, muita gente. E ele tava me contando isso antes, galera, que ele veio porque ele tem um projeto que ele ajuda os países. Tell me a little about this project that you help countries. Well, I'm the spokesperson, and I'm also on the board of executive of a huge organization called CECI, Le Centre Canadien d'Etudes et de Cooperação Internacional. We're in 20 countries, and we spend over 14 million dollars a year to go help children, and it's mostly about education. So I go around the world every year, two months a year, to help people. Bom, eu perguntei pra ele sobre esse projeto. Ele tem um projeto muito, muito legal, que ele vai, em dois meses, ele fica viajando pra ajudar esses países. Ele vai pra 20 países, os shows que ele faz é de graça, ele não cobra pra fazer esses shows, e isso arrecada dinheiro pra ajudar o país. Ele já veio aqui no Brasil fazer isso. Bom, muito obrigada, thank you a lot. E eu sei. Do you want me to sing? Yeah. Ele vai cantar um pouquinho pra gente aqui agora. Francês, inglês? Francês, inglês, português. Você escolhe. Ok, um pouquinho de tudo. Ok, um pouquinho de tudo. Ok. Ok. Ah... Vem dançar, me dê a mão. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem, chega mais, vem dançar. E aí, vem dançar, vem dançar. Ok. Specsınız, поп que já vem dançar. É meu dançar, vem dançar. Esse noun, vem dançar. É meu dançar. Oh... 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 Vem dançar Meu irmão, vem dançar Obrigada, bom galera Ele tem um pouquinho aqui no Brasil, já tá falando português Manda um beijo pra galera aqui Tchau galera, esse foi mais um Tintim Por Tintim pra vocês aqui no Galera na TV